Opa, bom, vamos assistir aqui, Corpo e Alma, Marrito, Jujutsu Kaisen do Neko Então, vamos lá, 3, 1, 2, Corpo e Alma Você tá me seguindo, aqueles lá atrás, não eram seus amigos Oh, eu só toquei, mudou o formato, eu só ensinei a serem mais bem educado Aprender de um pé, se sentir fó, você não pensa em nada, você só come Então, o porquê diferenciar, caso sim, então, pode matar E a feiticeira, você tá sem terra, já que vai lhe dar um bom experimento Transfiguração, sua alma mudar, o que vem primeiro, o corpo ou a alma O que você acha que vem primeiro, na verdade, é uma deflina o formato que acontece Acontece no corpo de um feiticeiro que humanos não aguenta quando se segurar Essa é nossa brincadeira, é você resistiu, ok Acontece que eu ainda tô testando embora, você tenha aguentado, vem Me fez aprender, né? De certo, a feiticeiro, nós nos vemos Outra horas do vasto, é uma coisa que você acha que vai lhe dar Portado do suco, né? O que é isso? O que é isso? E hoje, na próxima vez, com a maldição nasce do ventre, corrui ao amor que vem primeiro. Que tal você deixa eu tocar na sua alma? Literalmente, você tá na minha palma. Eu vejo seu sofrimento, admito, me diverte, mas concorde pra uma morte, transfiguração inerte. E hoje, na próxima vez, com a maldição nasce do ventre, corrui ao amor que vem primeiro. Só que pra festa, com a cena, não falta um convidado. Que tal todo mundo chama pro Satoruoka! Eu não hostoa está no meio de todo esse povo, v centro da cidade com humanos presegurar. Então pra para topo queご doctrine pra todo mundo, como foi fechado, oysetor veterans Europe 있으ôm. Vocês humanos querem doce, sou travessura, sentem-nos sem o gojo em todos os seus poderes. E nesse caso não compreensão, que o chucona quer dizer o olho. Enfrenta dor e eu vou matar... Caralho, olha isso, mano. Muito bom, né? Moleque, eu vou te quebrar, e sou por fora e por dentro. O preso eu toquei, e sua amiguinha toquei, encostei a mão, nessa fielha matei. Lembrando no chão, como é divertido, é a maior maldição, se chamando a rir. Então aceite, e te adoro no seu inglês, o que eu faço você faz também. Caralho, olha isso, muito bom. Muito obrigado pela evolução, a minha alma está em transfiguração, agora entendi a essência da alma, porque vocês dois não mais em palmas. Caralho, olha isso, muito bom. A razão é muito bom. E vem primeiro, que tal você deixar eu tocar na sua alma? Literalmente, você tá na minha palma. Eu vejo o seu sofrimento, admito, me diverte. Mas cantoque pra uma morte, transfiguração inerte. Se eu tocar na sua alma, literalmente, você tá na minha palma. Caraca, meu. Mano, o Neko arrasou na música do Marris. Ficou muito bom de escutar, muito foda, muito foda mesmo. Então, esse é o vídeo, se você gostar, deixa o like, compartilha esse vídeo, ok? Ativa o sininho, se você tá dando a aplicação, eu fui, tchau.